Bom dia pessoal, hoje nós estamos a caminho de Barão de Antonina, estado de São Paulo, porém fica bem na divisa com Paraná, próximo assalto de Itararé. Nós nunca fomos em Barão de Antonina, vai ser a nossa primeira visita. Vamos conhecer junto com vocês. E você que está chegando agora no nosso canal, é a primeira vez que está visitando, não esquece de deixar seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e toda semana nós vamos mostrar para vocês uma cidade diferente, ok? Espero que vocês gostem do vídeo, gostem da cidade e vamos conhecer Barão de Antonina. Olá pessoal, estamos aqui também na rodovia SP281, que é a Juventino Patriarca. Estrada aqui maravilhosa de andar, que dá gosto de andar. Asfalto novo, bastante natureza, eu gosto de lugar assim, gosto de andar de estrada assim, bastante verde. As paisagens aqui são maravilhosas. Muito legal. Gostam muito esses lados para casa, divisa de Paraná, do Paraná. É difícil a gente vir para a divisa do Paraná, mas até que a gente está vindo com frequência, né? Chegamos até no estado de Paraná mesmo. Já estamos passando a divisa agora aqui, Barão de Antonina com Itaporanga. E as terras já estão prontas para plantio. Muito bom jogar em andar aqui, viu? É divisa, né? Com o Paraná fica próximo, Barão de Antonina fica próximo, Salto de Itararé, Itararé, Santana de Itararé. Próximo também a Semges Paraná. A gente vai mostrar um pouco para vocês aí a Barão de Antonina. Não conhecemos a cidade. Primeira vez que estamos indo lá. Nós vamos conhecer juntos, né? É isso aí. Falta três quilômetros para a chegada da entrada da cidade. É um cliente só que nós vamos fazer, mas vamos procurar mostrar o máximo da cidade. Vou dar uma andadinha lá na cidade. Chegada aqui da rodovia aqui é maravilhoso. Nossa, olha que gostou de andar. A paisagem chegando no Paraná já é outra, né? É diferente. Aqui é um lugar bacana de andar. O pessoal andando no encostamento, aí já é bem perigoso, hein? Olha lá, mais outro. Aí já não vou. É, mas precisa, né? A paisagem aqui, ó. Tem que estar mostrando um pouquinho do lado aqui. E é um ambiente muito bonito. Estamos chegando já na entrada, aí. Plantização de milho. Ah, eu adoro lugar assim. Também gosto. Aqui, ó. Avenida Brasília. Terminal do Vadoviário da cidade. Ficou calmo. Gostoso demais aqui, ó. Olha que maravilha. Está bem tranquilo mesmo, hein? Que delícia. Ribeirão Claro também fica aqui perto, não fica? Fica. Carlópolis, que tivemos já. Inclusive, no nosso canal tem vídeo de Ribeirão Claro e Carlópolis, Paraná. Entramos aqui, a esquilha aqui, a rua Boa Vista. Aqui já é a rua Vitória. Aqui já é a rua Vitória. É maravilhoso aqui, caramba. Estamos aqui na rua Curitiba, agora. Também interrompido ali. Tem que retornar. Tem que retornar. Tem que retornar aqui. Isso aí acontece. Vamos retornar. Fazer uma manobra aqui, audaciosa. Olha. Olha. Estão atravessando aqui, aqui, a rua Brasília, quando atravessou ela. Continua na... Continua na... Continua na Curitiba. Está na Curitiba. Está na Curitiba. Bem arrumadinha. Gostei daqui. A gente filmar assim tem que ser meio com calma. Mas dá para andar mais rápido. E as ruas são boas. Aqui estamos na rua Cuiabá. A maioria é nome de estado, né? São Paulo, Cuiabá, Curitiba. É. O pessoal ainda põe a mora na rua, hein? Ah, isso eu faço também. Então, isso aí já é... Difícil ver. Perde errado. E agora a rua Cuiabá, Recife. Super tranquilo aqui, hein? É. O povo todo no portão conversando. Ainda bem que estão usando máscara, viu? É verdade. Importante. Não deixaram de lhe usar, não. Bom, aqui a gente vai entrar direita. Normalmente na rua Brasília, que nem entramos nela, né? Tem uma igreja grande ali, ó. Não andamos muito lá para dentro da cidade, porque onde a gente ia era perto, né? É. Agora já estamos saindo, né? É, então já estamos de volta na rua Brasília. Agora eles tiram de novo. Agora a gente vai para Itararé. Tem muita estrada para rodar hoje ainda, hein? Tem, hoje tem ainda. 11h30 da manhã, até 6h da tarde, muita coisa. Mas é só assim. Trabalhando e conhecendo lugares. É, é essa a parte mais gostosa do trabalho, né? A gente conhece muito lugar novo. Cidades que a gente não conhecia. Saída da cidade. Barão de Antonina. Bom, pessoal, gostamos para vocês um pouquinho da cidade. Espero que tenham gostado. E vamos que vamos. Até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Obrigado por assistir.